E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o StruPixel e eu vim aqui pra falar da Luna. Na verdade eu vim aqui trazer pra vocês os fatos mais curiosos sobre a Luna. Nossa, não vai ter uma vinheta? Eu quero saber por que o gato me... Show da Luna é um desenho animado nacional produzido aqui na TV Pinguim. Tem aquele gostinho brasileiro. A Luna é brasileira, gente. Ela é uma menina que com feijoada, super curiosa em relação a tudo. Ela quer saber por que o gato me, por que a pulga pula. Mas ela não fica botando no Google, nem fica perguntando pro pai e pra mãe, não. Ela vai atrás da resposta. Mas ela vai, ela mesmo vai fazer as experiências. Empoderamento feminino. Ela não precisa de ninguém pra dizer o que ela vai fazer. Ela vai lá e faz. Tá desde outubro de 2014 passando na Discovery Kids. E desde então tá sempre entre os mais assistidos do canal. Tá no Play Kids, tá no YouTube. Então não tem pra onde você fugir. Vamos fazer de conta que a gente era astronauta. O divertido da Luna é que em vez de podar aquelas perguntas que as crianças fazem, a gente incentivar ela a seguir em frente e gerar na criança, já nessa idade, um pensamento e uma curiosidade sobre ciências. Isso tem um nome, inclusive. STEM. Science, Technology, Engineering, Mathematics. Hã? Hã? Não tem nenhum problema você querer incentivar sua filha a ser princesa, que o mercado de trabalho pra cientista tá um pouquinho melhor. Todo episódio tem uma música inédita e são todas compostas pelo André Abujana. E eu te garanto uma coisa, toda criança sabe cantar. Não, quer fazer o teste? Vai até uma criança, peça pra ela cantar a música da banana do Show da Luna. Não, é sério. Vai lá. Eu espero. O Show da Luna tem tudo pra vender muito, gente. Vamos pra cima desse varejo que nós estamos podendo. Eu sou o Estubix e eu volto semana que vem pra gente conversar mais sobre essa menina que tá conquistando o Brasil e o mundo. Te vejo. Fui! E aí